Olá, tudo bem? Como vai? Como é que vocês estão? Tudo bem? Legal? Cara de bolacha. Cara de hipotala. Eu tô com cara de bulldog mesmo. Ai, começou já a doida. Triste mesmo. Chora agora. E depois? Nossa! Que bosta. Tive alguma coisa para nós. Sai daqui. Sai daqui. Cala a boca, amiga. Ah, tu falou nada. Amiga, você é loira. Pera aí. Cadê seu cabelo? Ai, Lalesca é loira. Nossa, eu ia dar uma... Nossa, amiga. Mas com cabelo pinqueiro ia ficar parecendo a gente chororó. Pera aí. Ah, você tá colocando o sapo? Vai, caralho. Pega aqui, Lalesca. Pera aí. 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 Não, olha com esse cabelinho aí. Ah, mas esse cabelo tá muito ruim. Que bosta, amiga. Pera aí. Pera aí. Que merda. Agora você. Pera aí, né. Aí ia ficar sexy, ó. Sexy bitch. Não, mãe. Não faz isso. Vai. Deixa assim, ó. Eu ia ser Temos Apsimado O que é isso? Pedido Tá, eu não quero mais ser ruim Tá bom, chega Agora grava tu, que no braço da vela Mas grava tudinho 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 Vamos contar uma piada O pintinho pio Ele pia aqui Para Tá bom O pintinho pio O pintinho pio Pio O pintinho Eu sei que é nada Mais ou menos Mais ou menos Então Então O pintinho pio Ai, quem que vai falar? Pio Vão todos tomar no pio Pio Qual é o nome da minha mãe? Pio No No Pio O que é o nome da minha mãe? Não O que é isso? O que é isso? A gente não tem nada pra falar, sabe, então a gente tá aqui, tipo, sem nada pra fazer. Aí dá nisso. Aí dá nisso. Tipo, o dia inteiro junto, tipo, dá nisso. Tipo, dá uma bala. Também quero uma bala. Partiu, como dá? Por que vocês não foram pedir doce no Halloween com o Forgada? Por que nós não é obrigada? Porque eu ganhei um monte. Olha a minha bochecha do Kiko. Nem precisa eu sair de casa, entendeu? Minha máscara já tá aqui, ó. É, o dia das bochefas foi legal, né, cara? Não precisa eu... máscara nem nada. Não, a máscara já vai. Bochecha do Kiko. Ah, como que faz a bochecha do Kiko? Enfia pau na bochecha, olha ali, ó. Parece que eu tô com uns... Nossa, aquelas espinhas internas, tá ligado? Pera aí. Ai, não dá pra ver na bochecha. Como que enfina a bochecha? Hã? Como que enfina a bochecha? Ali, ó. Ai, parece que eu tenho... Vamos lá, se eu consigo tirar. Eu tô dando as dentes, né? Imagina o meu aparelho, querido. Ai, tá vendo o meu ouvido. Ai! Ai, meu lente. Tá bom, gente. Então tá. Um beijo vista, bebe. Olha a bala! Beijo no ombro. Até lá, bebe. Colar de beijo. Colar de beijo. E... Até lá, bebe. Adiós. Adiós. Bebe. Perto.